E neguinho favelado original, dançou e explodiu, puta que pariu Ele mesmo que tá na voz, certo? MC Rela, é assim ó, o toque, pega Sexta é dia de maldade, os vilão tá mó chave no meio do baile Os sons estralando e os loucos cortando de giro em cima das naves Os menor aqui da quebrada na fuga é treinado E tem disposição, pode ir pra pode vir com os mandra que é o toque É só grau no descidão, então coloca mais um foguetão na pista Então coloca mais um foguetão na pista Que é pros menor cortar, é que a firma patrocina Então coloca mais um foguetão na pista Que é pros menor raspar, e o Ronaldo patrocina Então coloca mais um foguetão na pista Então coloca mais um foguetão na pista Que é pros menor cortar, é que a firma patrocina Coloca mais um foguetão na pista Sem cap, sem placa e as bandida pira Sem cap, sem placa e as bandida pira Sem cap, sem placa e as bandida pira E aí DJ Ronaldo R.S Sexta é o dia de moldar, os vilão tá a mão chave no meio do baile Os sons estralando e os loucos cortando de giro em cima das naves Os menor aqui da quebrada na fuga é treinado E tem disposição, pode ir pra pode vir com os mandra que é o toque É só grau no decidão, então coloca mais um foguetão na pista Então coloca mais um foguetão na pista Que é pros menor cortar, é que a firma patrocina Então coloca mais um foguetão na pista Que é pros menor raspar, e o Ronaldo patrocina Então coloca mais um foguetão na pista Então coloca mais um foguetão na pista Que é pros menor cortar, é que a firma patrocina Então coloca mais um foguetão na pista Cê quer pisci pra cá e as bandida pira Cê quer pisci pra cá e as bandida pira Cê quer pisci pra cá e as bandida pira E neguinho favelado original lançou e explodiu Puta que pariu Puta que pariu